Tops da Arruchadeira Tá chapada de ousadia, tá louca querendo gin Vem fazendo movimento, jogando a raba pra mim Ela vai descendo, descendo, descendo Ela vai descendo, descendo, descendo Tá chapada de ousadia, tá louca querendo gin Vem fazendo movimento, jogando a raba pra mim Ela vai descendo, descendo, descendo Aquecimento pra menina aí É o Mega, é o Mega, é o Mega, é o Mega Tron É naquele pique, ó É o MCRD e o Mega Tron Ela abriu tudo do meu barraco da intenção daqueles rimas Sabe que nós não perdoe carinhos e representa Volta aqui do meu barraco pra nós te avaliar Vou passar o procedimento pra você representar Tá chapada de ousadia, tá louca querendo gin Vem fazendo movimento, jogando a raba pra mim Ela vai descendo, descendo, descendo Ela vai descendo, descendo Tá chapada de ousadia, tá louca querendo gin Vem fazendo movimento, jogando a raba pra mim Ela vai descendo, descendo, descendo Tamo junto meu parceiro MCRD É a banda Mega Tron, MCRD Mais um O louco capacete que ela vem pedrada parceiro Quando é que só o Bahia é São Paulo Tchau 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 Tchau